Mais um episódio do pior guerra da história, galera. Sim, esse é o pior guerra da história, tá? Enfim, muitas pessoas comentaram que dá pra você meio que substituir o modo, perder esse negócio, etc. Até que então eu fiquei tirando e colocando o modo automaticamente, fiquei fazendo isso, 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 isso. Até que bugou a minha espadinha, mano. Minha espadinha bugou e eu acabei ficando com três espadinhas, tá ligado? Então, bom, eu vou usar essas três espadinhas e também eu tô com muito barinhão, mano. Porque vocês vão falar, crazy porque você tá com tudo isso de barinhão. Eu tenho uma estratégia pra lutar contra o René hoje. Vai ser ficar com vários barinhão no inventário e quando eu tiver quase morrendo eu vou e ativo outro barinhão. E quem me ajudou a fazer isso daí, galera, foi o Puck, tá ligado? Bom, o Puck não tá hoje no servidor, mas ele me ajudou, peguei algumas coisas com ele, como o ouro. Ele me deu algumas coisinhas pra fazer mais modos, etc. Então, quem me ajudou hoje foi totalmente o Puck, tá ligado, galera? Então, depois vocês vão lá no canal do Puck e agradecem, mano. Deixa eu sair daqui de perto do Kratos, porque o Kratos tá ali, eu tô ali. Depois eu vou mostrar um pouco o que eu farmei mais, galera. Como vocês podem estar vendo, no último vídeo eu acabei com zero kills, tá ligado? Porque meus modos tinham evoluído. Eu já tô com cento... Pronto. Cara, eu fiquei quieto porque eu fiquei tenso, galera. Então, eu já tô com cento e pouquinhas kills, galera. Assim, mano. Mano, pra vim cap eu tenho muita sorte, galera. Vocês podem falar o que for, eu tenho muita sorte pra cap, tá ligado? Eu tô com... Ah, mais ouro. Que GG. Eu tô com cento e pouquinhas kills, mano. E, tipo, isso é bem importante, tá ligado? É bem importante mesmo. Porque deu um Farms muito bom. E ainda mais, galera, que tem modo novo na área, galera. Sim, tem modo novo na área. E já já eu mostro aqui pra vocês, mano. Bom, vou pegar esses diamantes aqui também, porque a armadura tá muito importante aqui nesse Guerra, galera. Beleza? Peguei aqui, pá. E agora, falando nisso, eu já vou comprar aqui mais armadura, mano. Tem a do Gojo, tem do Akatsuki. Mano, vamos pegar essa daqui. Que é a do... Aí, do Tanjiro. Pronto. Ainda sobrou um pouquinho. Depois eu pego mais, galera. Agora, vamos pegar aqui e colocar a armadura do Tanjiro. Aí, GG, galera. Tem a armadura do Tanjiro aqui. Bem suave, bem plena, bem linda. Bom, eu acho que eu já vou tentar fazer os crafting novos, né, galera? Eu acho que eu não vou conseguir pra mandar bem a real, mano. Acho que vai ser bem difícil conseguir. Porém, eu vou tentar fazer o crafting novo. Sabe qual o problema, mano? É o Klinz aqui do meu lado, velho. O Klinz aqui do meu lado é de lascar, mano. Tipo, bom... Eu não gosto que o cara fique aqui do meu lado, velho. O que eu vou fazer, então, pra esse cara não ficar aqui do meu lado? Eu vou vir aqui, eu vou pegar essa essência, pegar essa, pegar essa, pegar essa. Cara, eu vou pegar tudo, na real, mano. E vou sair daqui. Vou pegar essa crafting table aqui, tá ligado? E vou subir pra cima de um prédio. Vou fazer alguma coisa, galera. E vou ver se eu consigo fazer o meu crafting, mano. Até porque, mano, eu não vou conseguir fazer nada assim. Bom, aqui, pá. Tá, espero que ele não robe. Preciso dessa de Jujutsu, Jujutsu, Jujutsu. Beleza, agora pega isso daqui e quebra. Nice, galera. Preciso disso aqui de Jujutsu, mano. E venho aqui e faço isso. Tropa. Hum, tá começando a ficar de noite, velho. Cara, tá começando a ficar de noite muito rápido, mano. Bom, faço essas 41 e faz isso, galera. Bom, agora eu vou tentar fazer esses olhos de Gojou, mano. Beleza, fiz aqui os olhos de Gojou, mano. Eu posso testar pra ver se esses olhos de Gojou é fortes, galera. Eu posso testar muito pra ver se é fortes esses olhos de Gojou. Mas, antes de tudo, eu vou pegar aqui minha cap. Mano, eu vou andar com essas três capes que eu peguei aqui, tá ligado? E vamos ver se esses olhos de Gojou... Mano, canta. Ah tá, se tu vim, tu vai tomar, cara. Mano. Eu quero testar muito as olhos de Gojou, galera. Mas eu vou testar depois. Beleza, tá aqui. GG. E agora vamos e coloca aqui. Nice. Galera, o problema é... Hum... Eu acho que o PP vai ficar on, hein? Eu acho demais que o PP vai ficar on já, galera. Cara, o problema é... Pra mandar bem a real, mano. Eu tô com medo de abrir aqui o inventário e o Kratos aqui, mano. Tá. Joga isso pra cá. Beleza. Desse jeito aqui, galera. Tá. Vamos pegar e guardar isso daqui aqui. Fica como se fosse uma, tá ligado? Vamos ver se tá aqui. Ah, ficou aqui no inventário. Beleza. Faz assim, tropa. Mano, vai ser um pouco de bunda mole essa... Essa estratégia. Beleza. GG. Tá, vou mandar um PP on. Mano, se o Kratos vir, eu vou... Mano, eu já vou atrás do Kratos, tá ligado? Eu tenho que ser que eu não tenho muita armadura, mano. Tá. E aí, Kratos? Eu quero ser extinto, mano. É mal, Kratos. Eu quero ser extinto, mano. Vem, Kratos. Vem, Kratos. Beleza. Cadê, Kratos? Quero ser extinto, Kratos. Pronto. Quero extinto do Kratos, mano. Foi mal, Kratos. Foi mal, Kratos. Beleza. Ah, ele ficou com o extinto, galera. Não, ficou não, ficou não, ficou não. Beleza. Foi mal, Kratos. Tá. Uh, eu jurava que tinha alguém ali. Tá, o Kratos tá ali bugado. Beleza, galera. GG. Vai ser... Dá uma corridinha agora. Mano, o Tense é que eu não tenho... Não deu tempo de eu fazer armadura, velho. Tô com o diamante aqui. Mano, eu vou ver se eu consigo... Uh. Beleza. Tá tudo safe. O modo acabou. Tira e coloca. GG. Tá, galera. Mano, vamos ver se eu consigo fazer o bagulho rápido. Vamos ver se eu consigo fazer o bagulho rápido. Beleza. Já fiz aqui uma calça. Fazer aqui a bota. Fazer o peitoral. Vou fazer outra calça. Pronto, galera. Beleza, GG. GG, GG. Tá, agora é só sair pra caçar, mano. Fiz o bagulho bem rapidinho, galera. Fiz o bagulho bem rapidinho mesmo, mano. Hum. Tá, e eu também já tô com o instinto superior ali. Bem GG. Ô, mano. Tá, vamos. Nossa, meu jogo passou do nada, velho. Se tivesse a minha IPP, isso ia me atrapalhar demais, velho. Beleza. Meu Deus. Meu Deus. Tá, vamos sair daqui. Cara, eu acho que o pisão também não dá dano, mano. Tá, esse aqui é o pisão, galera. Eu vou ver, mano. Talvez. Eu vou ver se eu consigo dar um pisão antes do PVP, tá ligado? Porque se eu acertar o pisão, vai ser muito GG, mano. Se eu acertar o pisão, vai ser muito GG. Beleza. Tá, não comi. Quase matei o Inê, velho. Quase matei o Inê, velho. Foi quase, hein, né? Foi quase, hein, né? Foi quase, hein? Foi quase, hein, né? Foi quase, hein? Foi quase, hein? Caraca, gelei agora. Nossa, foi quase, foi quase. Caraca, mano. Caraca, ele não morreu, mano. A armadura faz muita diferença, velho. A armadura faz total diferença, mano. Se eu tivesse com o Extinto Superior, eu acho que eu teria matado, mano. Caraca, se eu tivesse com... Meu Deus, o mapa aqui tá sem... Tá sem. Nossa, ele tá logo sem mapa, velho. Se eu tivesse com o Extinto Superior, eu teria levado o Inê, mano. Caramba, velho. Bom. É isso, praticamente, velho. É sobre isso. Beleza. Mano, é sério que eu perdi o meu bagulho? Tá, não tem problema, não. Vou ficar com esse modo aqui. Eu tenho isso que eu não tenho nenhuma outra espada, né, mano? É, eu tenho isso que eu não tenho nenhuma outra espada. É sério que eu perdi o meu bagulho? Perdi, mano. Se eu tivesse o Tanika, velho. Seria GG. Tá aqui. Ah, o Kratos, mano. Eu não vou nem matar o Kratos, mano. O tempo de modo. Três minutos e pouco. Beleza. Três minutos é um tempo razoável, galera. Três minutos é um tempo muito razoável, mano. Tá, hoje eu já tô um pouco mais tenso, tá ligado? Hoje tem poucas pessoas. A gente tá gravando esse vídeo aqui. Três horas da manhã. Então tá todo mundo muito insano. Tá todo mundo muito estressado. E eu quase levei o Inezinho, mano. Caraca, quem tá aqui? Bom. Eu tô sem espada para eu estar com a truína. Beleza. Ah, a Ebert foi morta. Só a Ebert tava correndo por ali, esse pá. Cara. O Kratos tá aqui, velho. Tá, o Kratos tá aqui. Mano, eu não vou deixar o Kratos ali, tá ligado? Deixa o Kratos ali, mano. Mano. Queria ver outras pessoas, velho. Toma. Tá três minutos ainda. Véi, o Kratos deve estar fazendo alguma coisa. Eu tenho que tomar cuidado porque tem uma parte que tá sem o mapa, tá ligado? Tem uma parte do mapa que tá só... Tá só o Void, mano. Beleza. Cara, eu nem fiz o esqueminha, mano. Do Tint Superior. Se pá, eu faço a mesma coisa, mano. Eu acho que vai ser bem GG se eu fazer a mesma coisa. Eu acho que vai ser muito GG. Cara, só que eu tenho que achar um espaço. Beleza. Ah, eu não vou parar pra pegar o completo. Não vou parar. Beleza. Beleza. Vamos. Comi maçã normal, velho. Eu comi a normal. Ele tá em choque. Eu comi a normal. Só vou aproveitar que ele tá em choque. Ei, Nezin. Vamos. Vamos, Ne. Não perdi meu modo. Beleza. Não perdi meu modo, Ne. Pode pular. Ah, tá ligeiro. Não perdi meu modo. GG. Não perdi meu modo. Cara. Essa estratégia é boa. Essa estratégia é muito boa, mano. Tá, 4 minutos. Essa estratégia é muito boa. Cadê ele? Se pá, foi todos os barinhons, né? Mano, eu vou pegar até o Extinto incompleto, galera. Vou pegar até o meu Extinto incompleto. Aproveitar que isso aqui vai ser o modo reserva, tá ligado? GG. Extinto incompleto. Mano. Ne. Boa. Beleza. Tá, Ne. Tá, Ne. Vamos. Vamos, Ne. Beleza. Isso, Ne. Corre, hein, fi. Olha o bicho que corre, mano. Boa. Nossa, correu. Olha o bicho que corre. Beleza. Cara, ele corre demais, mano. Oxe, como assim? Não entendi. Vamos ver o que ele vai estar falando. O peidão tava... Vou provocar o Inê. Galera, vou... Mano. Vou provocar o Inê. Vou provocar, vou provocar. Inê, peidou. Ai, véi. Ai, mano. Eu preciso achar o Cris, véi. Bom, Inê, peidou, galera. Vocês viram? Minha estratégia deu bom, mano. É só você andar com bastante barinhão. Tá ligado? Que isso daqui não tá... Que tá funcionando. Eu tô ficando... Vocês viram que eu equipei em modo e fiquei com isso. E... Que GG, mano. Caraca, véi. GG, mano. Inê, peidou. Inê, peidou. Só que eu preciso achar outra pessoa no seu Inê, mano. E também eu acho que eu vou passar lá no meu Ender Chest, véi. Passar em algum Ender Chest e usar o Instinto, mano. Tá ligado? E usar o Instinto. Eu acho que vai ser bem mais suave. Se eu usar o Instinto, vai ser muito mais suave, véi. Só que o Tenso é a minha armadura, mano. Pronto. Agora eu tô com a armadura. Agora eu tô com a armadura. Vamos ver meu tempo de modo. Beleza. Tive que ir lá e pegar minha Altanica, mano. Galera, eu tive que pegar Altanica. Esse é o problema, tá ligado? Bom. Tá, eu preciso achar outra pessoa que não seja o Inê. Preciso achar outra pessoa que não seja o Inê. Mano, eu tenho que tirar o bagulho aqui. Pronto. Só pra eu fazer o bagulho de voltar e colocar o Tomoto, tá ligado? Tipo assim, ó. Ó. Ponto, viu? Aí. GG. Tá, eu tenho que achar outras pessoas, galera. O Inepidu. Eu ainda não usei minhas cap. Isso que é bom. Tá, aqui tá sendo... Meu Deus, mano. O Drank meteu o look, galera. O Drank quebrou o mapa, tá? Fala mesmo. O Drank quebrou o mapa. O Drank, ele é muito maluco. Mano, não sei o que passa na cabeça desse menino. Mas ele quebrou o mapa, mano. Só falo isso. O Drank quebrou o mapa. Tá. Mano, o Inepidu. Tá aqui. Vamos, Khan. Vamos, Khan. Toma cuidado pra não cair. Vamos, Khan. Vai, Khan. Me dá seu modo aí, vai. Beleza. Por que não tá fazendo nada? Ah, tá. Ele vai tirar o X1. Tá, eu não vou atrapalhar o X1, não. Se tem uma coisa que eu não faço, é atrapalhar o X1. Não vou atrapalhar o X1, não. Não gosto de atrapalhar o X1, galera. E a CG... Mano, eu queria muito achar o Crimson, tá ligado? Porque o Crimson ficou correndo diminuindo o episódio. Ia ser muito difícil se eu achasse o Crimson, mano. Tá, o Recraft aqui tá bom. Tá, o Recraft na real tá muito bom. Galera, se tiver muito barulho de teclado, é porque eu tô literalmente focando em fazer um Recraft decente, tá ligado? Pra quem não sabe, o Recraft é você arrumar o seu inventário, tirar o item e colocar... Nossa. Crimson do céu. Crimson do céu. Meu Deus. Mano, se eu ver o Herbert, eu vou derrotar, tá ligado? O Cantavali chamando o Herbert, então... Bom, eu acho que seria muito sujo da minha parte ir lá e acabar com o Herbert, tá ligado? Beleza. Só que o que eu vi é que minha estratégia funcionou contra o Minê. Ia ser legal se eu usasse ela de novo, tá ligado? Ia ser muito, 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 muito legal, mano. Caraca, velho. Tá, tem que tomar muito cuidado, velho. O que tá aqui? Ah, um Kratos, mano. Cara, eu não sei o que o Kratos tá fazendo, mano. Não, o Kratos tá farmando. Eu já sei o que o Kratos tá fazendo, mas, velho... Pô, não dá nem graça, mano. Não dá nem graça. Cara, eu vou chamar o Crimson pra um X1, mano. Vou chamar o Crimson pra um X1. Pronto, chamei o Crimson pra um X1, mano. Chamei o Crimson pra um X1. Galera, o Crimson me provocou e é assim que se provoca também, tá ligado? O Crimson me provocou e é assim que se provoca também. Tá, mano. O Herbert... Beleza. Tá, o Herbert... Tá sendo procurado pelo... Pelo Khan e pelo Crimson. Acho que vai ser muito interessante se eu matar o Herbert. Porque aí eu consigo briga com o Crimson e com o Herbert, tá ligado? E tudo que eu quero, mano, é... Lutar, mano. Na real. Eu quero lutar, galera. Eu só quero sair na porrada, mano. Mais nada, tá ligado? O meu objetivo é sair na porrada. E também testar o modo do Gojo, mano. Quero testar o modo do Gojo. Acho que o modo do Gojo pode ser o próximo que eu vou testar, tá ligado? E se é legal se eu pegasse mais Enderpeel também. Porque até porque eu não tenho Enderpeel, se pá. Não sei. Bom, se eu ver o Herbert, eu vou matar, mano. Aqui é o Inê. Tá, o Inê falou que eu não interesso a ele, então... É, não interessa se ele vem atrás. Engraçado, né? Engraçado, né, Inê? Não interessa se tu vem atrás, né? Ué, não interessa se ele vem atrás. Ué. O menino só tá fazendo eu gastar recursos, galera. Ah, não. Beleza, querido. Beleza. Vamos. Ele tá vindo atrás de mim? Nossa. Ué. Ué. Ele não tava me dando hit aqui até agora? Ué. Ué. Ele não tava me dando hit aqui até agora? E do nada ele me dá hit aqui, tá ligado? Meio sus, meio sus. Mas danada não, mano. Bom, agora eu peguei meu instinto superior, tá ligado, galera? Vamos ver o que vai rolar agora, velho. Quem tá aqui? Cara. O Inê. Beleza. Dá um daninho, dá um daninho. Beleza. Dá um daninho. Beleza. Nossa. Dá um danão. Nossa, de novo, mano. De novo, mano. Ah, quer saber, galera. Tchute. 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 Tchau.